E olha, é grande a expectativa para o duelo deste domingo entre Confiança e Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro. É possível que o técnico Daniel Paulista faça mudanças no time titular do Dragão no bairro Industrial. A reportagem é de Cláudio Rocha. O mistério continua no Confiança. Mais uma vez, a imprensa acompanhou apenas os minutos finais do treino. Foi possível registrar somente os jogadores aprimorando as finalizações. Com certeza, né? A gente sabe do jogo que é muito importante no final de semana. E a gente vem se concentrando, treinando bastante para chegar no domingo e fazer um grande jogo e conquistar o nosso objetivo. Depois de duas derrotas seguidas, para os jogadores, chegou a hora de voltar a vencer. A gente sabe que vai enfrentar uma equipe qualificada, uma equipe que tem uma camiseta pesada. Mas a gente vai se preparando bem, a gente está focado e dentro de casa a gente é muito forte. Dos 24 pontos que o Confiança conquistou até agora na Série C, 16 foram em jogos dentro de casa. Em sete partidas, até o momento, no Batistão, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. Um motivo a mais para o grupo, que domingo, mais do que nunca, precisa fazer bem o dever de casa no jogo contra o Santa Cruz. Desde o começo do campeonato, a gente sabia que fazendo o nosso dever de casa e buscando os pontinhos fora, a gente classificava. Domingo, aliás, é um dia especial. No Dia dos Pais, os jogadores esperam dar um belo presente aos papais proletários. Se Deus quiser, é uma boa vitória, né? A equipe jogando bem, isso que importa. E se Deus quiser, vai fazer um gol para o meu pai também. Cauteloso e motivado, o Confiança espera fazer as pazes com a vitória e que a estrela proletária volte a brilhar.